Música Fazia as perguntas, mas se eu não me interessar, eu não respondo, se eu me interessar, eu respondo. Então, beleza, eu vou começar perguntando para que serve poesia. Essa pergunta já foi feita, né? Olha, eu fiz uma vez uma frase que eu atribuí a Rabelé porque é uma frase que ele só falava sobre poesia, mas a frase é assim, poesia é a virtude do inútil. A frase é minha. Eu botei na boca do Rabelé porque é um argumento de autoridade, já fica mais importante, né? Porque o inútil só presta para isso mesmo, é para a poesia, não presta para mais nada, não é presta para a poesia. É como um traste, como uma coisa inútil mesmo que está jogada por aí e tal. É aí que você tem que descobrir. Poesia é uma coisa que a gente não descreve, não é? A poesia a gente descobre, a gente acha. Eu sou procurado pelas palavras. Não tenho inspiração, não sei o que é isso, só conheço de nome. Então, eu acho que eu sou excitado por uma palavra, ela me cita, ela se apaixona por mim. As amigas que ela tem por aí pelo mundo se encontram pelo cheiro para desabrochar de um poema. E desabrocham em mim, né? E não tem essa história de inspiração? Não tem, não, eu só conheço de nome isso, palavra de homem. A poesia é o belo trabalhado, é uma artesania. Ela acontece, ela chega ao fim, quando você conseguiu dar as formas, a harmonia, o som, a cada palavra, a cada sílaba, a cada letra. Você viu agora um trecho do documentário Só 10% é Mentira, a desbiografia oficial de Manuel de Barros, de Pedro César, que faz um mergulho na biografia inventada e nos versos fantásticos do poeta Mato Grossense. Hoje está difícil, gente, vocês desculpam. Esse documentário também é lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Acho que todo mundo aqui deve ter visto. Eu estava numa mesa com ele há pouco tempo, com ele lá em Petrópolis. E esse documentário foi feito depois o de vocês, né? Ao mesmo tempo. Eu acho que ele começou antes e termina um pouco depois. Eu acho que depois que vocês convenceram ele, aí tampou o fazer com o Pedro também. Não foi, Gabi? Não, acho que eles filmaram antes e lançaram depois, se não me engano. Foi? Durante, não lembro direito. Acho que quando a gente filmou com o Manuel, eles já tinham filmado. Eles já tinham filmado. Com o Falso também, né? Mas que bom, né? Porque são registros aí. São únicos, né? Que ficaram aí pra gente. Quando acontecer um pouquinho melhor da pessoa. Um pouquinho melhor da pessoa ali, né? Que se parece tanto com o texto. E da poesia também, né? Porque é isso que o Jonas falou. São outros veículos, né? Pra mostrar a poesia. Uma coisa é o sujeito chegar até o livro, porque tinha que ler no vestibular. Outra coisa é você poder ir ao teatro, escutar isso e chegar até o livro dessa maneira. Ou ao filme, ao cinema, né? Eu acho que a poesia do Manuel passa a ser tanto mais conhecida, quanto mais ela lida. Quem ainda não lê, ela assiste, fica morrendo de vontade. É, em lugares diversos. E ela se presta muito a isso, Faixa. E quando eu faço um espetáculo e que jogo uma interpretação em cima, eu facilito um pouco a compreensão de alguns textos e estimula muita gente a ler. Muita gente me perguntava onde é que tem esse livro, né? Que livro tem esse tal poema? No Facebook da peça, chama o Delírio do Verbo, Facebook, os comentários às vezes vinham assim, esse poema que você disse na televisão é de qual livro? Porque eu estou querendo, eu quero copiar esse poema. E a Lúcia, gente, ela trouxe algumas cartas da correspondência dela, riquíssima, e com o Manuel de Barco, que você deve guardar, e muito bem guardado na sua casa, né, Lúcia? Eu estou trazendo agora para mostrar, porque o próximo passo vai tentar ser publicais. Eu nunca sei qual é o número de cartas, eu acho que são quase 100, 90 e poucos, mas algumas estão no mesmo envelope, então tem horas que eu conto 94, tem horas que eu conto 96, mas uma que é preciosidade, é porque é um livro, na verdade, é um livro que eu fiz no ano 2000, que é um livro, é um livro, é um livro caderno, né, é um livro de listas, na verdade, né, e cada lista para um mês, é como se fosse um calendário, assim, né, listas de coisas que fazem o coração bater mais forte, coisas que trazem uma doce lembrança do passado, e aqui é um espaço para a pessoa escrever. E muita gente não tem coragem de escrever nesse livro, porque acha tudo lindo, não quer escrever. O Manuel, ao contrário, ele me pediu, eu mandei esse livro para ele em 2000, está vendo, a dedicatória está aqui, e eu mandava tudo para ele, assim, e ele me pediu, então, um outro, porque eu tinha perdido o meu. Aí, no final do ano de 2000, ele me mandou de presente de Natal, e ele tinha escrito no livro inteirinho, assim, né, várias cartas, está vendo, mudando a cor do lápis, enfim, eu imagino que ele fez isso em vários dias. Eu vou ler o principinho de um deles, porque o Jonas acabou de ler, acho que ele gostou aqui, né, e eu acho que a entrevista mais bonita que o Manuel já deu, embora ninguém tenha pedido essa entrevista, foi um presente mesmo, né. O único pedido é esse, escreva aqui. Aí ele escreve assim, Lúcia, pois, vou tentar fazer rabiscos mesmo, rascunho, vou me deixar escrever, quem sabe eu possa me ver com alguma verdade, mas as minhas verdades podem não ser, até prefiro que não sejam. Os versos vão melhor pelo que toam do que pelo que dizem. A prosa fala mais pelo que toa, minha palavra toa de pedra, toa cega, minha palavra toa de sol, de água, coaxa, a palavra guarda poesia, palavra que uso está entumecida de mim, ela já me revela, sou vítima demais. Começo a ter vontade que a palavra seja uma coisa cética, uma coisa seca, feita essa folha de papel, mas ela insiste em me ser. Não tenho coragem de dar um soco na cara de nenhuma e derrubar, e mandar para o outro lado da cerca, vá perturbar outro, esta é minha cruz no momento, não sei sair, não sei me livrar de palavras, tipo árvore, tipo ave, não sei sair de pedra também, nem de sapo, nem de sol, essas palavras são as minhas antecedências, eu nasci com elas, pássaros, a palavra pássaros me guarda e guarda a minha infância, as árvores e os rios guardam a minha poesia, não sei fugir dessas palavras, lia em Flaubert que ele carregava uma cruz parecida, não escrevia mais que meia página sem se repetir, guardei para consolo isso, é consolo, mas não resolve, eu sou entumecido de brejos, pregadas em mim estão as palavras dos brejos, os coaxos das rãs, os rumores da lama, hoje não consigo buscar no dicionário nenhuma palavra, quase que seja isenta de mim, tirantes da ciência e da informática. Isso é muito, não é? Demais. Demais, exclusivo. E aí ele prossegue, é muito bom. Ouvir a poesia dele me faz lembrar muito de Minas Gerais, você tem essa impressão também. Tem muito, muito. Eu acabei de fazer no Festival Literário de Araxá, a identificação era muito grande, porque tem tudo a ver com essa herança rural. E eu estava no bloco anterior falando, quando eu falava das insignificâncias que ele falou, eu fui procurar no Arthur Bispo do Rosário a inspiração para o cenário. Então, o cenário é todo ele texturado, com pequenos objetos, e são objetos exatamente do interior do Mato Grosso e do interior, de modo geral. Então, tem lá o berrante, que é típico do Pantanal, tem a sandália das pessoas, tem milhões de pequenas lembranças, um divino, as cabaças, uma viola, e tudo aquilo que remete ao universo dele. E também, de uma certa maneira, ele é um fã de Arthur Bispo do Rosário, como eu e toda a humanidade é, e eu achei que tinha tudo a ver, e parece que casou muito bem o cenário com o espetáculo. Não, perfeito. Sem contar que ele era um grande leitor de Guimarães Rosa, acho que todo esse universo letral de Minas Gerais. Amigo também, tem um diálogo dos dois. Tem um diálogo dos dois nessa gramática expositiva do chão, que eles teriam encontrado. Só que eu nunca conferi isso com o Manuel, porque o Manuel, você sabe que ele tinha umas malandragens, né? Se ele encontrou de fato, eu não sei, mas não importa, porque ele encontrou o contexto dele. Pode ser um delírio dele. Pode ser um delírio do verbo. Pode ser um delírio do verbo. Pode ser um delírio do verbo. Só deve estar no sucesso de mentira. Ô Jonas, mas acho que ele de fato encontrou, eu tenho essa sensação, acho que ele falou isso. É, e conheci os escutores do rosto. Ele tem uma frase que ele diz assim, tudo que eu não invento é falso. Meu marido adora essa frase, ele até colocou num disco dele. E já que eu tô falando disso, eu vou contar aqui uma história que eu também tenho, viu gente? História com o Manuel de Barros. É, você é muito boa. Não dá pra esquecer. É, quando eu comecei a namorar meu marido, isso há 20 anos, ele me deu esse livro, Gramática Expositiva do Chão, de presente. A gente tinha uns dois, três meses de namoro. É, claro que é um livro pra conquistar. E ele escreveu, é uma dedicatória pra mim, para que você não se esqueça de mim, uma obra pra ser lida pela vida inteira. É, o que que aconteceu? Passou um tempo, o Manuel de Barros esteve em Belo Horizonte e fez uma noite de autógrafos única. Foi no Tiago Dom Silvério, né? Exatamente. Agora eu fiquei sabendo que ele foi com a Lúcia, foi graças a ela. E claro, nós fomos lá. Ele levando, meu marido levando o livro das ignoranças, eu levando o meu presente. Quando chegou, a gente abriu pro meu marido, que é músico, ele escreveu. Ah, o caro poeta Robertinho contou do carinho, o Manuel de Barros. Lindo, ficou super feliz. Chegou a minha vez. Ele leu a dedicatória, para que você não se esqueça de mim, uma obra pra ser lida pela vida inteira. Escreveu, complementou a dedicatória. Ela não vai se esquecer. Eu garanto. O Manuel de Barros. E deu super certo, porque a gente tá junto até hoje, né? Isso até pouco. Mas, Gabriel, você que conviveu com o Manuel, que sentiu um pouco do dia a dia dele lá, ele te contou sobre o Bernardo? Contou bastante coisa. Tá até no filme, né? Eu também me interessei muito, porque eu fui pra Fazenda depois. Eu tinha uma obsessão com essa figura do Bernardo. Eu achava que ela era meio central no filme. Então, não só o Manuel contou, e tá no filme, inclusive, tem uma sequência inteira sobre o Bernardo, mas várias pessoas do convívio diário lá dele, na Fazenda, assim, quando eu fui, ele tinha morrido há poucos anos, assim, acho que uns três, quatro anos. A gente até separou um trechinho. Ah, você trouxe a foto do Bernardo. Porque o Manuel me levou pra passar uma tarde com o Bernardo. Eu tava contando com o Jonas. Você conheceu o Bernardo? Sim. Nós passamos uma tarde, isso aqui é a casa do Bernardo, olha aqui, essa varandinha, sem falar nada. Dá pra mostrar as fotos aqui? Esse é a coisa... Não, sem... Eu não falava, nem Bernardo, nem Manuel. Porque passar uma tarde com o Bernardo que não falava, era ficar em silêncio. Tem um trecho dele... Do lado de Bernardo. Foi maravilhosa essa tarde. Tem um trecho dele que eu fiz a mistura no espetáculo entre o Bernardo e o andarilho. e o primeiro trecho que ele fala é assim. Bernardo é quase a árvore. O silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe e vêm pousar no seu ombro. Seu olho renova as tardes. Aí tem um texto enorme. Mas aí vamos mostrar o Bernardo. Vamos mostrar. Acho que ele já tá feito. E a filha dele, a Marta de Barros, que foi assistir meu espetáculo no Rio e que me deu uma... Eu tava muito temeroso se ela ia aprovar ou não. Quando deu a hora do aplauso, era em arena, ela invadiu o palco pra me abraçar. E depois, conversando, ela me disse que o Bernardo, real, isso acontecia com ele, que os passarinhos pousavam no ombro dele e não pousavam no ombro de mais ninguém. Agora, você imagina o que significa isso da gente entender que existe um determinado universo de pessoas que tem uma relação com a natureza tão forte que um fenômeno desse acontece. Vamos ouvir, gente? A gente tem um trechinho que a gente separou, aí vai matar a curiosidade de todo mundo, do documentário Língua de Brincar, do Gabriel e da Lúcia, em que o Manuel conta como que o Bernardo chegou na família. Vamos ver. Eu tinha uma irmã, uma irmã mais velha do meu pai, que era louca, louca de pedra, de jogar pedra mesmo. E naquele tempo não havia essas casas que recebem pessoas loucas, como é que chama isso? Como é que chama isso? Manicômio. Manicômio. Tinha o fundo lá do banheiro e tal, mas da frente era grande. E ela não aceitava ninguém que entrasse lá para dar banho nela, para dar comida para ela, para cuidar dela. Ela só tinha um cachorro que ela admitia que eu ficasse lá com ela. E esse cachorro orava lá. E a gente, a preocupação dos meus pais, dos irmãos dela, era arranjar uma pessoa que cuidasse dela. Porque eles trabalhavam, tinham atividades. Um dia apareceu um rapazote, estava 17 anos, mudo, meio a voz abortada, falava pouco, memória muito boa, memória de computador. Porque as coisas passam para outro sentido, o sentido dele da memória era colossal. Aí, ele chega lá, pediram emprego, sabe? Ninguém sabia quem ele era, filho de quem ele era, nem perguntaram. Aí, vamos lá, vamos experimentar, ver nada e tal. botaram o Bernardo lá com a minha tia louca. O Bernardo botaram ele lá para ver se ela aceitava. Aceitou na mesma hora. Aí, pegava no cabelo dele. Louquinha. Esse trecho agora do Bernardo mesmo, eu lembro, sim, bem, que a gente estava filmando com ele lá e ele saiu e começou a falar mais umas coisas. Era um lugar escuro, não tinha como pedir para ele, peraí, volta aqui e fala isso. Não, foi espontâneo. Vocês tinham iluminação, por exemplo, não podiam usar iluminação, você lembra? Levaram luz e tal, porque o Manuel era assim, vocês veem no filme que ele trata a câmera como se fosse uma máquina fotográfica. Ele fala, você não tirou aqui. Você não tirou. Exatamente, não tirou a foto. A foto, porque ela é uma câmera completamente discreta, silenciosa ali, né? E já que a gente está falando do Bernardo, eu queria pedir para o Jonas se você tem algum trechinho de algum poema do Manuel que cite o Bernardo para a gente encerrar esse bloco. Pode ser? Eu ainda não disse do Bernardo é quase árvore, disse, não. Tem um que ele começa dizendo o Bernardo é quase árvore, silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe e vem pousar no seu ombro. Seu olho renova as tardes, traz guardado no velho baú seus instrumentos de trabalho, um abridor de amanhecer, um prego de farfalha e um esticador de horizontes. Bernardo consegue esticar o horizonte com três fios de esterra de aranha e a coisa fica bem esticada. Bernardo desregula a natureza. Seu olho amplia o poente. Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? Vamos parar por aí porque é imenso o poema. Muito linda, obrigada. Daqui a pouco a gente volta. Eu lembro que ele falava também... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL